E hoje eu vou te ensinar a fazer aquela receita deliciosa de camarão cremoso. Então, vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer uma receita de camarão cremoso. Simples, prática, mas eu tenho certeza que vai arrasar aí na família. Seja Natal, Ano Novo, Páscoa, um dia especial. Ele é parecido com o camarão na moranga. A única diferença é que a gente não tem a moranga em volta. Mas a gente vai dar sabor e vai deixar ele super gostoso. Primeira coisa que a gente precisa fazer é refogar o camarão. E eu vou utilizar aqui mais ou menos 800 gramas de camarão. Eu já refoguei aqui uma boa parte dele, porque ia demorar um tempo para a gente conseguir preparar. Mas eu deixei um terço, ou seja, mais ou menos 220, 250 gramas de camarão para refogar aqui com você. Então, deixa a panela aquecer para a gente fazer esse refogar. Panela bem aquecida. A gente vai colocar aquele fiozão de azeite. E eu vou colocar já o camarão para dourar. Só que eu gosto de temperar ele antes. Então, o que eu faço? Um pouquinho de tempero e lavar ele para dentro da frigideira. É rapidinho. É coisa de dois minutos que está refogado. Camarão cozido. A gente vai tirar ele daqui. E a gente vai aproveitar esse fundinho que tem por ali para continuar a nossa receita. Ah, é. Esses dois que ficaram aqui também a gente tira. E agora, no fundinho da frigideira que tem ali, a gente vai colocar dois dentes de alho. E refogar até ele começar a ficar dourado. Alho dourou, já vem cebola. Eu tenho aqui uma cebola bem picadinha. E deixa essa cebola desgrudar tudo que tem ali no fundo. Tudo bem refogado. Agora a gente vai colocar 100 gramas de extrato de tomate. E junto com isso, uma colher de sopa, olha lá, de curry. E a gente vai deixar isso aqui refogar por mais ou menos uns 30 segundos. Tudo refogado. Agora a gente vai colocar três tomates. Eu tenho ele assim, ó. Em cubos, mas sem as sementes. Pode ser com a casca, não tem problema. Mas sem as sementes. Esse tomate vai trazer umidade. E a gente agora vai refogar devagarzinho, pra ele ir se dissolvendo e dando aquela grudadinha no fundo. E agora pra gente continuar, tá vendo que, ó, já deu uma boa reduzida. E a gente vai acrescentar mais ou menos aqui, ó, 700 gramas de abóbora cozida. Essa abóbora aqui pode ser da cabochá, pode ser da abóbora pescoço. É você que vai escolher. Essa abóbora vai ajudar, inclusive, a fazer render a nossa receita. E a gente vai deixar a cozinha mais cinco minutinhos por aqui. E pronto! Com a abóbora bem cremosa, a gente vai voltar. O camarão que a gente já salteou. Olha lá, ó. Aqui eu tenho um tanto. E aqui eu tenho o outro tanto que a gente fez. Dando mais ou menos os 800 gramas que a gente tinha combinado antes. Olha só. Hum, nossa. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, 200 gramas de creme de leite. Eu tô usando o creme de leite fresco. Se quiser botar 300, pode botar. E, mais ou menos aqui, ó, uns 120 gramas de parmesão. Vou colocar umas folhinhas de manjericão. E um pouquinho de salsinha. Sempre ajuste o sal. E vamos dar aquela mexida. Pra deixar tudo homogêneo. Colherzinha descartável. Eu vou experimentar como que tá o ponto. Hum. Uma pitada de sal. E tá pronto pra ir pra nossa travessa. E aí, se não couber numa só, não tem problema. Você pode pôr em mais do que uma. Eu trouxe aqui, ó, duas travessas. Vamos ver. Se couber numa só, beleza. Se não, a gente usa as duas. E daí, você vai colocar no teu forno. Assim que estiver lá na travessa. Cobre com queijo parmesão. E bota no forno pra gratinar. E ele vai gratinar a 200 graus por mais ou menos uns 15 minutinhos. Deixa eu colocar o meu aqui nas formas, nas travessas. E eu já te mostro o resultado. E olha aí, ó. No meu caso, coube tudo numa travessa só. E aí, a gente vai, ó, salpicar de queijo parmesão. E daí, colocar pra assar nos 200 graus do forno. Que já tá pré-aquecido. Pronto pra receber essa preparação. Então, eu vou levar pra assar. E eu já volto te mostrar o resultado. Camarão gratinado. Tá na hora da gente experimentar. E você viu aí ele fervendo. Hum, nossa senhora. Ai, ai, ai. Pelo cheiro que tá. Tá maravilhoso. Mentira, eu já experimentei um pouquinho ali. Eu já sei como é que tá. Deixa eu experimentar um pouquinho do molho primeiro. Tá muito bom. Agora um camarãozinho. Nossa. Hum. 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 Tá muito quente. Nossa. Mas tá muito bom. É muita coisa gostosa. Um arrozinho aqui. Matou. Não precisa mais mais nada. Nossa. Que delícia de camarão. Pra você fazer aí na tua casa. Eu tô fazendo esse vídeo próximo da Páscoa. Mas você pode fazer ele no Natal. Você pode fazer ele no Ano Novo. Ou mesmo em qualquer outra época do ano. Porque é muito gostoso. Isso aqui. Hum. Nossa. Tá muito bom. Eu tenho certeza que em casa você vai adorar. Olha. É que tá muito quente. Hum. Você viu aí eu saindo do forno o quanto ele tá quente. Hum. Que prato maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai adorar. E se você gostou dessa receita. Vai fazer em casa. Já deixa aqui o teu like. Já se inscreve no canal. E também ativa as notificações. Pra você não perder quando sabe de novo. E claro. Se você puder. Recomenda esse vídeo pra alguém. Pra que mais pessoas aprendam. Sobre o que a gente tem feito por aqui. E a gastronomia que a gente tem praticado. E se você puder. Se torne membro do canal. Aqui embaixo tem um botão. Que é pra você ser membro do canal. Isso nos ajuda mensalmente. A fazer ainda mais conteúdo pra você. E claro. Tem outros vídeos aparecendo na tela. Pra que você continue aprendendo sobre gastronomia. E que você continue praticando essas receitas deliciosas. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Bom apetito e... Vai cozinhar! E aí E aí E aí E aí E aí